O jogo segue, jogadores do Fortaleza pedem o fair play, bola aberta lá pro Mike. Aí vem o Mike, bola rasteira, olha o toque, a bola vai entrando! O Wesley não quis nem saber, deu sequência, viu o Mike livre lá na ponta. Jogadores do Fortaleza desconcentrados, Titi tentou cortar. Crispim na batida. Aí vem a bola pra área do Palmeiras, Crispim jogou, bola fechada, o toque! Jogou no ângulo, um para o Fortaleza, um para o Palmeiras, Marcelo Benevenuto, nome do gol! Avança a parte o Fortaleza, o Marinho se aproxima da área, marcação do Luan, limpou, pé direito! O Everton deu rebote, olha o Robson! Bateu roupa o Everton! Mais uma vez pra você curtir! E tava ali o Robson! É, e o Robson passa a ser o artilheiro do Fortaleza na temporada, né? Fortaleza chega a 69 gols, e o Robson atinge a marca de 12! Olha só o chute de longe do Renan, a bola na trave! Voltou ali pro Scarpa! Discussão entre os dois jogadores, a bola já tá rolando! E vem o Palmeiras pro ataque, bolão pro Scarpa na grande área, jogou pro meio e olha o gol! O toque do Luan, deslocamento do Scarpa! Visão de jogo, aproximação, infiltração de William! Amaciou pro Pikachu, tocou de cabeça, mais que arrepia ali na defesa do Palmeiras! Tá caído o Rafael Veiga, agora o choque entre o Felipe e o Davidson! E vai ter cartão amarelo pro jogador do Fortaleza, o Felipe! Se for pra ele, vai ser expulso, né? E aí, salve! O Hilton considerou que o Felipe levantou muito pé pra disputar! Tá cruzando da intermediária, tá facilitando os defensores do Fortaleza! Ederson, virada de jogo pro Iago Pikachu, falta do Vitor Luiz! Quem tá adorando esse resultado é o Atlético Mineiro, com esse resultado o Atlético Mineiro pode! Mas Ederson evita a saída da bola, levantou lá pra grande área, vai pegar Iago Pikachu, botou na frente, invadiu, olha só o grande lance, jogou pra trás da chance do Fortaleza! Gol do Fortaleza! Ele começou a jogada num passo que ia dando errado! O Ederson foi lá, resgatou, evitou a saída e já devolveu lá pra grande área, olha só que domínio do Iago Pikachu, já fazendo a finta, passando por dois! Capé serguida, jogou pra trás, Igor Torres finaliza pro fundo da rede! 3 para o Fortaleza, 2 para o Palmeiras, Igor Torres o nome do gol!